O que que o Pedro quer de Natal? O que que o Pedro quer de Natal? Pirata Um pirata! Sim E quer mais? Um pirata E mais? Pirata E mais? Você só quer pirata? É um barco Um barco? Sim E mais? O Homem-Aranha? Como é que faz o Homem-Aranha? Aí, o Homem-Aranha faz como? Assim E como é que faz o Yo? Yo, 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 yo Yo Eu falo assim Um beijo pra Melisha Manda um beijo assim pra Melisha Me deixa Um beijo, Melisha Manda um beijo Ah Ah Tá com vergonha? Não Fala um beijo Ou o Gerson Manda um beijo pro Gerson Como é que você cumprimenta o Gerson? Assim 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 Sim Yô Yô Yo, 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 yo E um beijo pro Tati Mua E o Simão? O Simão é o que? Budan E mais? E mais? E mais? Diana O Pedro vai jogar bola aonde? Pra Sinana E o Galo? Galo Galo O Pedro torce pra quem? Galo 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 Como é que o Pedro faz? Galo 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 Não mexa Como é que o Pedro faz? Olha aqui Não, não é pra você Ó, pronto Então vai embora Não Então Como é que o Pedro faz galo? Fish O galo é fish Fish, o galo é fish O galo é o maior Maior Você gosta do Ronaldinho? Sim O Pedro tem a camisa do galo? Sim E o Benfica? Benfica Benfica Refacha o Gabão Você gosta do Benfica? Então eu falo que o Benfica é fish E você tá mexendo Pra que que tá mexendo? Olha aqui Ele tá mexendo Fala assim Fala agora Fala assim O Pedro não para quieto Ó, quer ver? Não quero ver nada Quer ver o chimão? Não Olha aqui o chimão Acabou Olha o chimão Budeu o chimão O chimão é o que? Da tia Na verdade Da tia Agora tira foto